Eu lembro quando entrou um menino lá, aquele Matheus Romariz, pra trabalhar lá, ele falou deixa eu fazer uma análise na posição do Luiz, aí ele começou a ver Ferbasa, quando o Luiz tinha comprado daí ele falou, pode ter custo de compra negativo? Porque só porque, só o quanto que ele já ganhou de dividendo já é muito mais do que ele tinha pagado pelo preço. A Crêmero? A Crêmero gráfico é falso, porque ação estava a 2 e recebeu 4 de dividendo e no gráfico foi pra 0 não pode ser menos 2, não pode pôr menos 2, então o gráfico da Crêmero é falso, subiu não sei, 8 vezes, subiu 8, mais aquele de outros 100%, que ela valia menos 2, mas o gráfico parou no zero. Então, isso existiu, o pessoal fala, ah não, isso não volta, vai existir, como existiu em 15, aí 16, janeiro de 16, que teve a oportunidade de comprar o Magazine de Luiz, a gente multiplicou por 100 vezes, não sei se é 500 vezes, não sei mais, 100 mil vezes, 100 vezes, qualquer coisa, estava à disposição, ninguém queria, ninguém, a gente falava, mostrava, tudo, o cara, não, essa pessoa... Não, dá para fazer a conta agora, estava lembrando, não era 200 de real que ela valia, 200 milhões? Conta a história de Marecim. Marecim, vale 180 milhões, vale 100 bilhões de reais. Houve uma pequena subscrição de 5 bilhões de reais, chegou uma época que era menos que estoque. Era muito menos, era metade de um dinheiro que o banco... 500 vezes? 500 vezes subiu. O banco Paribá, ou o que seja, uma companhia de seguro, pagou um cheque para a Luiz de 300 milhões de reais. Cardiff, a seguradora Cardiff do BNP. Para ter o direito de montar uma barraquinha lá dentro, não era nem antecipação de receita, nada, é pedágio. Para ter o direito de abrir uma barraquinha para cobrar 100 reais de cada televisão vendida, que é o tal de seguro estendido. Garantista. Depois de dois anos de garantia, você tem mais dois anos se pagar 100 reais. Está certo. E eu falei, como é que pode o seguro, a comissão que eu estava a ganhar de seguro, valer duas companhias? Foi isso. A companhia valia 180 milhões, que eu recebi o cheque de 300. Eu, em quatro pregões, comprei 12,5% do capital da firma e deixei 12,5%, não quis o resto. Foi mais que café igual a sua. Para poder ter inimigo, senão não tem inimigo. Como é que entrou isso no fundo, Breda? E o que você olha de fundamento para falar? Aí o fundo não tinha dinheiro. O fundo não tinha. O Poland ou o Alaska? O Alaska tinha 8 milhões, 26 milhões de reais. Poderia pôr 10%, foda-se, Luísa, para não pode. E eu falei assim, eu não vou comprar. Ele falou, eu não tenho dinheiro para comprar, eu sei que dá. E aí o dólar estava de quatro e pouco. Quatro e pouco, começou a cair para três. E o fundo vendido recebeu um ajustão e botou tudo, Luísa. Foi aí que começou. E aí visitas e vai tudo começando a melhorar. Melhora, melhora, melhora. E a gente começando também a aplicar. E mais, entrando dinheiro no fundo, e aí sempre era 10 ou 15% do fundo. Foi sempre o papel máximo. Algumas vezes, depois que subiu, foi obrigado, na marra, a vender. Porque quando passa de 25%, foi obrigado a vender. Então, aí só vendia dos fundos quando era assim. Eu, no 400 reais, na primeira vez, já não tinha mais nada. Tinha comprado a 12, para mim, 400, já era um beleza. Tinha alugado por 60% ao ano durante seis ou sete, oito ou dez meses. Só de aluguel recebi muito mais do que eu gastei para comprar. Aluguel para os vendidos, para vender na nossa cabeça. Então, tudo isso tem... Isso foi ontem. Não é dizer que... É isso. É isso. Contar coisas de 80, de 70. Apesar que em 70, a bolsa era muito mais sofisticada do que é hoje. O PIB, o Unibanco, tinha seis, sete, oito andares. Só cuidando de bolsa, fazendo gráfico. Tinha mais firma de capital aberto do que tem hoje a bolsa. Se não me engano, o Ibovespa, o índice Ibovespa, na década de 70, chegou a ter 139 empresas. Só um índice. Tinha mais de 400 firmas. Hoje, eu não sei quanta tem. Acho que dá para negociar umas 200. É assim que dá para negociar mesmo, né? É. Eu acho que vai voltar tudo isso de novo. O Breda, o que você viu de fundamento na Magazine Luiza e como é que você segurou para não vender? O que você viu? Porque é muito comum o cara, o investidor, você acerta e sobe 20, 30. Ele falou, eu comprei por seis, isso aqui dá 140, deixa eu vender logo. E eu acho que o grande mérito nesse investimento específico foi você ter provado que os fundamentos estavam andando para e passo com a valorização da ação. Como é que foi essa história completa? É assim, o jeito que a gente chegou na companhia foi meio que ao acaso. A gente chegou em 2015, acho que era junho. Um mal entendido entre o Luiz e eu. Eu não entendi direito o e-mail que o Luiz me mandou. Achei que ele estava comentando para dar uma olhada na Magazine Luiza, mas ele estava comentando sobre a queda nas vendas da Magazine Luiza. Eu tinha entendido que era das ações. E ele estava começando a trabalhar junto com o Luiz, quis mostrar serviço rápido. Já marquei reunião com o financeiro, com a empresa. Eu disse, vamos lá Luiz, peguei o e-mail aqui que você me mandou, já marquei tudo a reunião com a companhia. A gente tem um modelo da Magazine Luiza aqui, desde 2011 quando fez o IPO, mas está meio desatualizado. Vamos lá então, já entendi. Ele falou, não, estou só avisando para você que o varejo está péssimo. Ele falou, Luiz, então deixa quieto, deixa que eu vou lá, lá na Zona Norte, lugar ruim para ir, difícil. Eu vou lá sozinho só para não desmerecer o Beto, se for atender a gente. O Luiz, não, não, eu vou junto, vamos junto, não tem problema nenhum. Aí a gente foi, a gente foi e achou que ia ser uma companhia bagunçada, desorganizada, varejo implodindo. Imagina, junho de 2015, o Brasil, a Venezuela estava na esquina. Mas a gente chegou lá e ficou muito surpreso com o clima da companhia. Muita gente, muita gente circulando, todo mundo trabalhando, telefone, tomando atitude. Tinha duas consultorias estratégicas renegociando o preço de aluguel, renegociando contratos, mudando o organograma, mudando, foi embora, a empresa está viva. Então, tomando atitude. A Luiz falou assim, olha, vamos ficar de olho, o negócio é melhor do que a gente imaginava, não vamos estudar. Aí foi junho, depois a gente foi de novo em agosto, coleta número. Aí a gente fala assim, olha... Mas que é fácil, quer olhar na tela. Não, não dá. E aí a gente, pô, a gente não conhece a turma lá. Você vai, passa uma hora e meia com eles, tudo bem, você gosta, mas quem é esses caras? De onde veio? Por onde passou esse financeiro? Por que que está indo tão mal nos últimos anos? E aí tinham feito aquisição da Lojas Maia, Lojas do Baú. Bom, vamos estudar. Aí foi para setembro, foi para outubro. Aí chegou em outubro e o Luiz falou assim, olha, não dá. Não dá para ficar namorando os caras tanto assim. Precisa ter um preço, ou a gente investe ou não investe. Agora vamos ter um número nosso, se bater a gente entra. E aí a ação estava caindo 80% desde a época do IPO, que foi em 2011. E aí a gente falou o seguinte, olha, se essa companhia ofereceu uma taxa interna de retorno de 30% ao ano, que era a maior taxa do Black na época, ou seja, a gente pega o fluxo de caixa e descontava tudo a 30% ao ano. Dava mais ou menos uns R$16,00 por ação. Isso antes de dois splits e tal. Fala Luiz, nos R$16,00 dá para a gente entrar. E isso estava 40%. A ação estava 40%. Então falou, mais uma dividida por dois, a gente... Se dividir por dois de novo, já tinha caído 80%. A gente começa a comprar. E aí entre o Natal e o Réveillon de 2015, a ação caiu mesmo. Você está brincando? De 40 para 60? De 40. Chegou no 20, o Luiz, ó... Já estou comprando. Estou comprando aqui.